Tanta saudade Sinto de você Tão tantas lembranças Tento esquecer Já tentei mudar Mas só sei te amar No raio de sol No brilho do luar Eu me perdi Em teu olhar E agora O que fazer O que fazer Se já não tenho Não tenho você Só me soem tranças Do teu olhar Do teu sorriso Do teu jeito de amar Se já não tenho Não tenho você Só me soem tranças Do teu olhar Do teu sorriso Do teu jeito de amar Do teu jeito de amar Tanta saudade Sinto de você Tão tantas lembranças Tento esquecer Já tentei mudar Mas só sei te amar No raio de sol O brilho do luar O brilho do luar Se já não tenho Se já não tenho Teu jeito de amar Teu jeito de amar Se já não tenho Não tenho você Só me soem tranças Do teu olhar Do teu olhar Do teu sorriso Do teu jeito de amar Do teu jeito Do teu jeito de amar Se já não tenho Não tenho você Só me soem tranças Do teu sorriso Do teu sorriso Do teu jeito de amar Se já não tenho Não tenho você Só me soem tranças Do teu olhar Do teu sorriso Do teu sorriso Do teu jeito de amar Do teu jeito de amar Do teu jeito de amar Coatedれて Coat Do teu jeito de amar Boa 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 Tchau.